Fala pessoal do canal vamos começar hoje a fazer a texturização do personagem vamos começar aqui com a roupa do personagem vamos clicar aqui na roupa dele vamos colocar aqui em modo objeto primeiro ó e aqui a roupa dele vamos ter que colocar aí um material Lambert escolher aqui Lambert vamos lá para o editor para o editor temos aqui ó como isso aqui vamos pôr aqui o V-Shop para poder trazer as peças e aí como é que vai movimentar vamos aqui ó em Tools e tá Move a gente pode estar movimentando aqui aqui ó com R a gente pode estar diminuindo a peça W a gente posiciona vamos posicionar tudo nesse quadrado aqui ó vamos dar um Rzinho vamos diminuir também aqui tudo eu vou colocar vou fazer essa peça toda em couro então pode ficar tudo no mesmo objeto vamos trazer para cá e agora o seguinte vamos marcar tudo ó e vamos dar um Fold nele a folha ele abre a peça tá vendo esses quadradinhos aqui ó no canto a gente consegue saber por eles se estão no mesmo lado ó tudo em azul estão a peça do mesmo lado se tiver uma vermelho lá tá a parte do avesso quando for fazer a parte texturização ela vai ficar fora agora a gente tem que pegar e dar um print só que em JPEG para te mandar para o Photoshop fazer um uso marcar tudo ok aqui ó tem essa camerazinha aqui ó tem um ótimo tipo aqui me 24 vou pôr aqui roupa 2 o pão nome da peça e vamos aplicar eu quero dar um close vamos lá onde está para você achar onde está sua peça algum documentos maia projetos tá no meu trabalho tá e aqui tem as suas imagens e eu tenho que ter que nas imagens não tem nada aqui precisa armazenar suas imagens só se mais e tá aqui ó roupa 1 vai ficar assim ó é isso aqui a gente vai tá fazendo o que já tá tá aqui no Photoshop para poder tá texturizando o nosso personagem feita essa parte básica e vamos a parte de texturizar ele no Photoshop abrimos aqui então Photoshop vamos pegar aquela imagem e atacar o nosso Photoshop o que a gente vai fazer aqui vamos dar um ctrl J e vamos dar um ctrl J para fazer uma nova imagem aqui e vamos pegar a varinha mágica e vamos selecionar todos os objetos vamos dar um ctrl shift e vai pegar só a parte interna a gente pode estar dando uma pintada mas vamos aqui antes aqui em selecionar modificar e vamos dar uma expansão e vou deixar um ctrl shift em 5 expandido vai expandir aqui para você poder pintar vamos pegar aqui um pincel ok e uma cor vai pegar o outro e aí e aí para a gente ver aqui vamos fazer a pintura correto pegar o seu e aí para a gente ver aqui vamos fazer a pintura correto pegar o pincel 88, dá uma pintadinha, se quiser deixar a roupa com essa cor, você pode, tá? Vou aumentar o pincel, vou aumentar o tamanho do pincel aqui, vou pintar isso aqui logo, aumentar essa opacidade aqui, 88, pintar, pintamos, nós vamos pôr um couro em cima dessa roupa, aqui ó, couro, pôr um courinho preto, né? Arrasta ele e solta, dá um entre, tá? Aqui com a setinha de movimentação, a gente consegue tá movimentando, eu quero fazer toda a peça em couro, só vamos dar aqui ó, clica nela, out, você vai pondo assim ó, out, vou posicionar aqui ó, out, aqui, certo? Você pegar uma peça que tenha menos problema de níveis de couro é melhor, podemos aqui pegar todas elas aqui ó, shift, 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 botão direito, asterizar todas, ctrl-e, aqui vai unir elas uma peça santa, então o e, virou uma peça de couro só, estamos nela, a gente quer dar uma mesclada, vamos mesclar aqui, fazer uma superposição de cores, deixa eu ver se esse aqui é bom, vamos passando pra baixo, você vai mudando ó, o couro daquele jeito ó, meio vermelho, olha, achei esse vermelho aqui choveu, vamos passar mais um pouquinho, deixa eu ver, um couro meio avermelhado, esse aqui também é legal, mais um daqui, você escolhe qual que você quer, eu vou escolher esse vermelho meio escuro, esse vermelho é simil fosco, um mais forte, ah, não pôs esse aqui, tá? Vamos aqui em arquivo, e vamos salvar, aqui, opa, vermelha, vermelha, salvar comum, jpeg, vou salvar, vou salvar ele, vou salvar aqui na área de trabalho, só pra ter a peça salva na área de trabalho, ok? Então a peça tá salva aqui na área de trabalho, ó, ela aqui, e vamos por ela na pasta, ó, maia, projeto, trabalho, source imagens, tá? Source imagens, põe ela aqui ó, opa, vermelha, tá lá, opa, vermelha, ok? O que que a gente vai fazer agora? Vamos abrir lá o maia novamente, ó, onde está o nosso personagem, aqui ó, e novamente naquele padrão, temos aqui a coisa, aperto o Lambert, tá? E aí, vamos aqui ó, em color, click em color, vamos em file, cadê a roupa vermelha? Aqui ó, dá um open, olha lá, vamos dar um 6, olha, vamos lá, vai comprar, vamos fazer foco, desconto na lista, e aí, vamos bater, vamos todos, e aí, vamos chegar a chegar a sua keyboard, vamos abrir a palavra vermelha, deixa lá, como como se Eu devo ter feito algum erro O certo era ter a peça vindo toda aqui Toda vermelha Ela deu essa bagunçada Mas o modo De fazer é esse Provavelmente Eu estou com Eu não dei aquele um fold E abri a peça toda pra poder estar Aquela pintada inteira Tá E aí você faz isso com todas As partes Com o rosto Vai lá no V Fazer todo aquele procedimento De pintura Que você vai fazer na cor de pele E assim você vai estar Fazendo todo o seu personagem A texturização Coro, jeans E assim por diante E até a próxima video Compartilhem, curtam E até a próxima aula Tá galerinha Meu personagem ficou com a pintura assim Eu fiz o negócio A foto deveria Ir em reprodução Igual Só que quando eu coloquei Ela teve uma Torção, tá vendo Então ela não ficou Do mesmo tamanho Por esse motivo A roupa do nosso personagem Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ficou dessa forma Toda manchada A roupa não A foto que eu mandei pra lá Ela não batia Do mesmo tamanho Que essa aqui Por esse motivo Ficou tudo fora Vocês podem ter visto aqui Naquela imagem do V Olha lá Espera só um minuto Olha como ficou Fora do nível Então quando você for pegar a foto Ela tem que ficar idêntica Não pode estar modificando O tamanho da sua Imagem Tá? Se ela modificar O tamanho da imagem Ela não Vai ficar com uma parte Com cores E outras pretas Tá vendo? Esse foi o problema principal lá Aquele erro Ela tem uma falha Pra vocês Não estiverem fazendo Não cair nesse Mesmo problema Pra vocês terem gostado Curtam E até a próxima videoaula Como fazer pra corrigir Esse problema da roupa Põe o modo objeto Lambert Entra aqui File E vamos colocar A roupa Certo? A imagem tem que estar Do mesmo tamanho Veja lá O desenho está Do mesmo tamanho Obrigado Do mesmo tamanho 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 Do mesmo tamanho